Hoje vamos direto para o ano de 1980. Quanto custariam os carros daquele ano nos dias de hoje? Nós convertemos os valores daquela época para os dias de hoje. E você vai conferir hoje aqui no Canal PL. Olá amigos do Canal PL, o seu canal de literatura automotiva e nostalgia. Vamos para 1980. Eu vou tratar aqui de valores atuais, os valores dos carros daquela época. Eram em cruzeiros. Nós convertemos e vamos falar já logo os valores em reais. Convertemos os valores daquela época. Quanto seria hoje? Então vamos tratar aqui diretamente em reais. Eu acho que fica mais fácil para você entender, ter um nível de comparação com os carros de hoje. Não adianta às vezes eu falar em cruzeiros porque a gente não vai conseguir ter hoje em dia mais uma real noção do que seria atualizado. Então por essa razão vamos falar logo em reais. 1980 foi um ano até interessante para a indústria automobilística. Naquele tempo importações fechadas, mas tivemos alguns lançamentos ou atualizações interessantes. Por exemplo, a linha Opala lançada em 1968 ganhava em 1980 a racionalização mais importante de toda a história do modelo até então. Ganhava aqueles faróis quadrados que acabou ficando conhecido inclusive como Opala Quadrado. É curioso porque esse modelo 80 era novo por fora e velho por dentro. O interior ainda era o do modelo 79. Algo parecido aconteceu na linha Volkswagen em 1987 quando os modelos do Gol e Voyage Paraty e Saveiro ganharam o novo interior. Novas lanternas, novos faróis, paralamas, mas o interior continuava o mesmo do ano anterior. No caso do Opala aconteceu uma coisa bem parecida. No caso o Chevette, um modelo também da GM, ganhava a versão hatch tardiamente. Se a versão hatch, na minha opinião, tivesse chegado alguns anos antes, poderia concorrer mais intensamente com modelos de grande sucesso no mercado como a Brasília ou o Brasília e o Fiat 147. A terceira porta traseira realmente se mostrava algo muito prático naquela época e permanece até nos dias de hoje nos carros hatch. E o Chevette hatch chegou em 1980 e também era uma variação bem interessante desse modelo. O Fiat 147 lançado em 1976 ganhava a sua primeira racionalização com aquela frente mais moderna que acabou ficando conhecida como frente Europa. Além do modelo hatch, também era lançado a Station Wagon ou a perua que era a Fiat Panorama que já chegava também com a nova frente. Em maio desse ano, a Volkswagen fazia o lançamento do Gol, ainda com motor refrigerado a ar 1.300 e o Gol que está aí até hoje, está para sair de linha, mas ainda existe aí 40 anos mais de 40 anos depois. Nós tivemos acesso a alguns valores em cruzeiros de carros daquela época. Não são todos os modelos, conseguimos alguns, mas acho que são aí quase que os principais mesmo e nós atualizamos esses valores. Por exemplo, em 1980 o carro base, o de entrada, o que você podia comprar zero, o carro mais em conta, era o Fusca, como vocês já devem estar imaginando. Um Fusca 1.300 naquele tempo sairia em valores atuais por R$ 72.300, um valor aí que pode ser considerado alto. Isso nos mostra que carro zero quilômetro, na verdade, nunca foi bem barato no Brasil. Os carros zero quilômetro sempre tiveram um valor elevado. Na concorrência você tinha algumas opções para fazer frente, mas todas com um valor mais elevado. Por exemplo, o Fiat 147 que acabei de citar, que inclusive foi restilizado, sairia por R$ 94.143. Um pouco acima temos o próprio Chevette, que já na versão hatch poderia custar R$ 96.473 em valores convertidos. O Ford Corsair, quando virou o 2, o Corsair 2, ele realmente ganhou um pouco mais de requinte, vamos dizer assim. E o seu valor foi um pouco incrementado. Por exemplo, aqui um Corsair 2L sairia por equivalentes a R$ 107.582,76. Já pulando um pouco mais nessa categoria de valores, também tínhamos o Dodge Polara da Chrysler, que nessa época já havia sido comprada pela Volkswagen Werk, mas os modelos Chrysler, modelos Dodge, ainda estavam sendo disponibilizados no mercado. Um Polara naquele tempo poderia sair por R$ 132.706,14. Um dos seus concorrentes diretos, que sempre foi o Passat, era um pouco até mais caro, R$ 138.693,75 convertidos, equivalente à versão LS. Se você quisesse um fora de estrada, um carro mais off-road, um modelo de fibra, estou falando da Gurgel, né? O Gurgel X12 sairia hoje por R$ 118.387,00, o valor de um Nivus aí, basicamente. E o X15, ainda mais, R$ 158.834,00. Se você quisesse um carro conversível, naquele tempo ainda não havia o Scorch Z3 disponível, mas você tinha o modelo de duas portas, feito pela Móveis Planejados Laffer, que era o MP Laffer, que sairia, olha só, R$ 225.049,93. Modelos esportivos também tínhamos de fibra fora de série. O Bianco S é um bom exemplo, sairia por R$ 236.819,55. Mas se você não quisesse um esportivo com mecânica Boxer refrigerada a ar, você poderia optar por um Puma GTB, que já trazia a mecânica do Opala seis cilindros, basicamente um Opala de fibra, mas o valor também era bem elevado. Olha só, um dos carros mais caros do Brasil, inclusive, naquele tempo. Convertido hoje seria o equivalente a R$ 393.406,00. Olha só como era caro o Puma GTB, bem mais caro que os modelos Puma com motores Boxer refrigerados a ar. Nesse segmento de luxo, nós tínhamos também o Alfa Romeo 2300, fabricado pela Fiat, que saía por R$ 333.824,00. Você está vendo na tela o valor em cruzeiro também, né? O Ford Landau também era a opção, a melhor opção, inclusive era o carro presidencial. E um Landau, na época, sairia por R$ 351.056,00, ainda assim mais barato do que o próprio Puma GTB. Mas fora esses valores, como que ficou a realidade do mercado nesse ano de 80, em questão de ranking de vendas? Em décimo lugar, temos a Kombi, que vendeu 35.250 unidades. Em nono lugar, a Belina, com 37.218. Em oitavo, o clássico Chevrolet Opala, com 46.286. O Gol, estreando no mercado, já ficou em sétimo naquele ano, com 52.272 unidades. Em sexto, o Ford Corcel, com 74.998. Em quinto, o Chevrolet Chevette, pouco mais de 86.000 carros. A Brasília, ainda assim, já no fim da vida, ficou em quarto lugar, com 96.099. Em terceiro, o Passat, vendeu mais que a Brasília, pela primeira vez, com 99.571. O recém-remodelado Fiat 147, vendeu 121.986. O Fusca, que já não era mais aquele fenômeno de vendas dos anos 70, mas que ainda assim, em 80, manteve a sua primeira posição e vendeu 167.110 unidades. Realmente, os anos 70, foi aquele boom em vendas, liderou com larga folga. Ele já entrou na década de 80, ainda preservando a primeira posição, mas já enfrentando uma grande queda. É um fato curioso também, que marcou o ano de 1980, foi o fechamento da rede Tupi de televisão, que faliu. Foi a primeira emissora de televisão da América Latina. Olha, eu já fiz um vídeo dos valores dos carros do ano de 1975, tá bem legal, vale a pena também você ver. E eu espero vocês aqui no Canal PL, essa nostalgia muito agradável que nós praticamos por aqui. Até o próximo e eu espero você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.